E aí, tá sentado só jogando videogame, né? O dia inteiro aposto que nem bateu meta na conta hoje dos clientes, né? Deve tá só no Red. Ah, como é que é? Não, peraí. Deixa eu dar uma engatinha aqui. Aqui, ó. Aqui não tem dessa, papai. Aqui não tem dessa. A gente mostra e comprova direto do telefone. Vou mostrar pra você agora. Olha só isso aqui, ó. Se liga. Olha essa sequência aqui, papai. Se liga nessa sequência aqui, ó. Ai, não, mas não sei o quê. É fake? Olha só. Me fala se isso aqui é fake, pai. Me fala se o teu guruzinho lá, aquele que tu segue lá, enfim. É, o que tem milhões e milhões de seguidores. Me fala se ele mostra isso aqui pra você. Olha só. De novo, novamente aqui. Ah, eu vou mostrar os ganhos e perdas aqui pra você. Se liga. Olha só. Ganhos e perdas atualizados, papai. Se liga. Ó, ganhos e perdas. Últimas 24 horas. Não vai cair pra trás aí, pai. R$2.675. Olha só. Quanto é que esse cliente aqui, quanto é que eu faturei pra ele na semana? Ó, últimos sete dias. 2.920, beleza. Olha só aqui. 48 horas. Tá, mas e saque? Ele tá sacando? Tem que ver se ele tá sacando, né? Tem que ver se o cliente tá tendo saque. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui de novo. Olha só. Saques. Últimas 24 horas. Que tal você sacando isso aqui, ó? Galera, isso aqui são só as últimas 24 horas. Vamos colocar aqui, ó. Últimas 48 horas. Tá aqui. Dá uma voltada aqui. Sabe como é, galera? Ao vivo é assim mesmo. Ó, olha isso, galera. 48 horas. Vamos colocar aqui. Quanto é que ele sacou o intervalo de dados aqui de uma semana? E aí, galera? Tá bom ou quer mais? R$2.655 em apenas 48 horas de operação. E você aí perdendo dinheiro. Só que, na Green Sock, você tem a garantia, tá bom? Então, deixa eu voltar a jogar meu videogame aqui. Tá bom? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.